Olha a velha Ó É doido hein Vai levar o carro do homem embora hein Vai rapaz Vai levar um pouquinho Vai levar o carro do homem embora né Tá levando tudo Carro tá passando tudo que correndo aqui ó Ah meu velho Tá levando o carro Tá levando tudo